Não Fica Me Culpando Estava claro que esse nosso lance era passageiro Para de se fazer de vítima, dizendo que eu te magoei Mas enxugue as suas lágrimas, porque eu nunca menti Que eu tenho meu amor, e eu não vou deixar Sempre soube que o plano entre nós era só uma curtição Que era proibido amar ou falar de paixão O plano entre nós era uma noite e nada mais Agora não venha me dizer que eu te usei Não te enganei Para de se fazer de vítima, dizendo que eu te magoei Mas enxugue as suas lágrimas, porque eu nunca menti Que eu tenho meu amor, e eu não vou deixar Sempre soube que o plano entre nós era só uma curtição Que era proibido amar ou falar de paixão O plano entre nós era uma noite e nada mais Agora não venha me dizer que eu te usei Não, não É que depois do prazer só resta a culpa Eu tô cansado de falar amor, desculpa Eu quero ser o homem que saiba dar amor Ela merece ter um amor O plano entre nós era só uma curtição Que era proibido amar ou falar de paixão Não, não O plano entre nós era uma noite e nada mais Nada mais Agora não venha me dizer que eu te usei Não, não Não te enganei 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 Não te enganei